O vídeo de hoje vai deixar todos vocês muito impressionados. A gente tá falando de inteligência artificial o tempo todo. Era texto, conteúdo, voz, som, qualquer coisa. Agora chegou nas edições de vídeos. Aí é loucura. O diretor, o Robson não vai editar esse negócio, não. Isso aqui ninguém vai editar, né? Nós vamos ficar sem o editor, não vai fazer a edição desse vídeo. Isso aqui não vai pro ar, provavelmente. Enfim, vamos gravar. Mas é uma referência, uma grande amiga, uma super roteirista, editora, documentarista, norte-americana, a Kelsey Brennan. Kelsey Brennan é a hostess do Premiere Go. Ela é uma das super referências em After Effects, em Photoshop, em todos aqueles super bacanas softwares de edição, etc, etc, que todo mundo adora. E ela mesmo veio a público e está estarecida com a qualidade que a inteligência artificial está entregando em algumas novas plataformas de edição de vídeo. Se liga nessa brincadeira. Todos os links, a gente vai colocar os demos pra vocês, vão estar na descrição do vídeo, tá? Fica relax. Um que é muito bacana, esse aqui é um achado pro nosso amigo Silas. Se liga aí, Silão. É o Timebolt. Timebolt é uma ferramenta simples, mas tremendamente engenhosa. O que ela faz? Ela pode ajudar aquele você mesmo, editor de conteúdo de podcast, que fica lá pegando aquela uma hora e meia de bate-papo dos seus convidados e você tem que tirar o ruído, compactar, cortar aquelas brechas de silêncio. Timebolt faz tudo isso pra você. Automaticamente. E numa precisão impressionante. É muito bacana. Não vou me aprofundar demais tecnicamente, mas basicamente ele é um supressor dos silêncios e ruídos captados dentro da parte de áudio, normalmente de um estúdio. Como a gente tá aqui, como vocês já viram como é que funciona o estúdio do Orkstars, a gente tem uma tonelada de modelos, formatos e etc. Aliás, quem quiser alugar, chama aí que a diretora tá alugando esse mês bacana aí, hein? Fica de olho. Vamos pra outro, vamos pra outro. Vamos falar do LALAI. Não, é LALALAI. O LALALAI, na verdade, é LALAU.AI. Ó, que coisa bonita. Este também é interessantíssimo, importantíssimo, porque ele também trabalha com ferramentas de áudio. Porém, ele vai um pouquinho mais além do Timebolt que a gente falou. O que ele faz de bacana? Ele consegue separar... Olha que maluquice que normalmente quando a gente já tem um arquivo de áudio, você mandou um WhatsApp pra alguém. Você tem aqueles arquivos de áudio, era raramente, era praticamente impossível você separar o áudio que tava lá. E se ele já veio, ele já veio bagunçado. Acabou. Lá tá a voz do seu avô mandando oi, tá o cachorro latindo no fundo, tá a vovó batendo o liquidificador na cozinha. E tudo aquilo tá atrapalhando e vai num pacote só, não tem jeito. Com o LALALAI, esse maluco, ele destrincha as três, ele pega aquele áudio e ele corta em três fases. Então você tem o que é realmente voz, ruído e o que ele ainda identifica como de repente um aparelho, alguma coisa assim. E aí você pode fazer a supressão, compressão e melhor ainda, otimizar a qualidade daquele áudio de uma maneira tremendamente impressionante. Vale muito a pena, fiquem de olhos no LALALAI, LALALAI, LALALAI. Agora o mais bacana a gente deixa por último, porque é a cerejinha do bolo, cerejinha do bolo é sempre assim. Esse aqui, é, esse aqui é maluquice, hein? É capaz do Robson colocar co-edição utilizando RunawayML. RunawayML.com é uma plataforma pra lá de maluca. Pra lá de maluca porque ela realmente edita vídeos através de comandos do Prompt utilizando inteligência artificial. E aí eu fui fazer um teste e você fala, mas é, me explica um pouco melhor. E eu vou falar um negócio, uma maluquice. Imagina você pega uma foto, uma foto qualquer, vamos pegar uma foto da namorada lá, você pegou ela na pose, ela tava lá fazendo um, fingindo que ia fazer um exercício. Você pega a foto dela, sobe lá, não tem vídeo, é uma foto. Aí você marca, só recorta o contorno do desenho, né? Da figura do ator que tá lá. E aí você pode simplesmente fazer com que a inteligência artificial, você marca cabelo, marca os braços, marca as articulações, joelho, pé. E você pede pra ela, por favor, faça correr esta senhora da foto. E ela sai correndo, como brilhantemente, inclusive com o cabelinho balançando ao vento. Aí você ainda escolhe em que fundo que essa menina vai tá correndo e depois você ainda pode pôr letreiros. Ah, corredora, ah, tá, tá, tá. Você cria vídeos sozinho, sem saber uma porcaria, uma patavina de um Photoshop em dois, três minutos. É impressionante, impressionante. Tem uma outra maluquice que a gente sempre ficou muito com vontade, né, de querer editar vídeos. A gente faz aqueles vídeos caseiros, com o celular mesmo, e fica tudo ruim, tudo tremido, aquela maluquice. E a gente tá na rua, tava um dia, o dia tava lindo, mas o que tinha de prédio, o que tinha de fio, a gente olha pra rua, aqueles postos, tudo feio. Você sobe esse videozinho lá e aí você escreve para a inteligência artificial. Ah, você escreve lá, retirar fios e postes. Sumiu. Simples assim. Eu nunca vi um negócio desse. Tô preocupado, coisa louca. Aí se você fala, ah, tem um prédio muito alto. Tiraram o prédio mais alto. Sumiu de novo. E aí vem o sombreamento com a angulação da luz do sol, daquele horário, é totalmente respeitada. E o vídeo continua mantendo uma originalidade inacreditável. Runaway ML é uma coisa maluca. A gente não sabe o que vai acontecer esse ano 2023, porque só esse ano a gente falou muito já de inteligência artificial. Então eu mesmo me despeço, eu sou um robozinho, aqui não sou eu, eu tô na praia, como sempre, que eu adoro. Então é isso aí, é isso aqui, vocês vão ficar vendo o robozinho o ano inteiro, tá bom? Ah, lembrando, lembrando, porque hoje foi de edição. Mas se esse vídeo for pro ar mesmo, se o nosso editor for fazê-lo, aí não esquece e acompanha aqui aquele que a gente falou do chat de PT, que é muito louco, o Vali, 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 olha que nome louco, Vali. Vai vendo esse, vai vendo esse, continua aí e se inscreve no canal lá, maluco, inscreve aí. Tchau, tchau.